Mas nós vai se unir todo mundo aí, vai mostrar pra ele que esse um mais um mais um aí vai virar milhões, pai. Tomei salve, rapaziada. Pessoal de Santina, apoiando aí a finalização dia 1º de julho. Dia 1º de julho a gente vai estar junto com todo o Brasil, diretamente do estado do Acre. Ô, boa noite aí, rapaziada. Eu sou de Piracicaba. Eu sou de Aracaju, Sergipe, e apoio aí o pessoal de todo o estado do Brasil. Eu quero convidar você pra no dia 1º de julho brecarmos tudo aqui em Aracaju, Sergipe. No dia 1º de julho, Recife, Pernambuco, está marcando presença nessa paralisação nacional, que é muito importante. Nós de Campinas estamos juntos aí, ó. Dia 1º, entendeu? Estamos juntos nessa aí. E é unido que a gente vai conquistar essa luta. Vamos estar juntos, vamos parar. Vamos dizer não a esses aplicativos. Aí, galera, ó, eu vou colar já na minha bag, viu? A gente precisa lutar e se unir. A sociedade, eu não sei o que seria ser o modo pré-pista. O Dracicaba aqui, o Zap aqui, ele vai parar, não vai trampar, não. Todo mundo confirmado aí, ó. E é isso aí, meus drogas. Vamos pra cima aí, viu? Valeu? Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto aí, rapaziada. E a primeira aí, ó. Tamo junto aí, ó. Aqui é Aracaju, mano. Tamo junto. Acabar essa palhaçada aí do aplicativo em cima da gente aí, demorou? Valeu, Campinas. Tamo no ar. Este movimento não pertence a nenhum partido político ou sindicato. Essa luta é uma luta dos entregadores de aplicativo, motofretistas, bikers e motoboys de todo o Brasil. Não cai em fake news. É pela melhora de toda a categoria. Nós tá firme, forte e elegante aí, tudo. Se puder, nunca tiveram preocupado nem no que nós acumesse. Vamos morrer num acidente. Um salve pros motormes, vinha de frente. Agora dão duas opção pra quem é pobre. Morrer na rua de corona ou em casa de fome. Agora dão duas opção pra quem é pobre. Morrer na rua de corona ou em casa de fome. Entre morrer em casa e morrer na rua. Eu prefiro nenhuma das duas.